Oi pessoal, eu sou o Gabriel Isaac e hoje vou falar sobre a diversidade entre pessoas surdas e como interagir com cada uma de nós de maneira respeitosa. Nesta coluna estou falando sobre o universo surdo sendo eu uma pessoa surda, trazendo dicas e reflexões para vocês compreenderem melhor toda essa diversidade. Por exemplo, há pessoas surdas oralizadas, sinalizantes, bilíngues, surdo-cegas e entre outras. Vamos começar com as pessoas surdas oralizadas, que usam principalmente a fala oral para se comunicar. Geralmente passaram por terapias fonoaudiológicas e assim desenvolveram a oralização. Para se comunicar com pessoas surdas oralizadas, é importante estar em seu campo de visão, já que elas farão a leitura dos seus lábios e falar claramente e devagar, articulando bem as palavras, mas sem exagerar nos movimentos da boca. Também não é necessário falar gritando ou de forma extremamente exagerada, pois isso pode ser desconfortável e dificultar a leitura labial. Fale de forma calma e clara. Vale lembrar que podem haver variações de sotaques e tons de voz, já que aprendemos a falar de forma diferente das pessoas ouvintes. As pessoas surdas sinalizantes usam a Libras para se comunicar. Mas aqui vai uma dica. Cada país tem a sua própria língua de sinais. Não existe uma língua universal, hein? Assim como há diversas línguas orais, também há diversas línguas de sinais. Para interagir com pessoas surdas sinalizantes, é importante aprender alguns sinais básicos para facilitar a comunicação, ou até mesmo buscar algo mais aprofundado. Se for do seu interesse. Só não saia por aí inventando sinais ou falando de forma exagerada enquanto tenta sinalizar. Isso pode gerar uma situação desconfortável e a comunicação não vai fluir. Se você não sabe nada, tente perguntar para a pessoa se há outras possibilidades, como escrever, usar expressões e gestos, ou falar de forma mais calma. Enfim, dá pra encontrar um jeito que funcione. Pessoas surdas bilínguas usam tanto a fala oral, quanto a língua de sinais para se comunicar. Ao interagir com elas, o mais importante é não impor a forma que você acha que é melhor, mas sim descobrir como elas se sentem mais confortáveis e completas ao se comunicar, seja através da oralização ou da sinalização. Também existem pessoas surdas bilínguas que não são oralizadas. Elas sabem tanto a libras quanto o português escrito. Com elas você pode se comunicar em libras, mas se não souber é possível usar a comunicação escrita. O mais importante é respeitar essas diferenças no ato de comunicação. Pessoas surdo-cegas são aquelas que têm uma condição única, com variações em diferentes graus de audição e visão. Elas podem se comunicar através da libra estátil, colocando as mãos sobre as de quem sinaliza, para fazer a leitura do que está sendo dito. É importante perguntar se essa pessoa se sente confortável em se comunicar dessa forma e evitar pegar nas mãos delas sem autorização. Respeite sempre a vontade da pessoa. Há também pessoas surdo-cegas que são oralizadas. Para entender o que está sendo dito, elas colocam a mão posicionada no rosto e pescoço de quem está falando para sentir os movimentos da boca. Viu quanta diversidade? Nós, pessoas surdas, somos cidadãos e merecemos ser respeitados e ouvidos, assim como todes. A Libras é uma forma de comunicação, mas não é a única. Vimos que existem diversas possibilidades. O mais importante é não agir de forma inconveniente e impositiva, mas sim perceber como as pessoas estão se comunicando e respeitá-las, afinal, somos todos seres humanos. Devemos lembrar sempre que o que o mundo mais precisa é de respeito e empatia. Estamos todos aprendendo diariamente e cada esforço para se comunicar é um passo importante para a inclusão. Agora se liga nessas dicas para interagir com pessoas surdas. Fale devagar e claramente, use expressões faciais ou gestos e esteja aberto a aprender e interagir. Lembre-se, nós não somos monstros, não há motivo para medo. Coloque-se em situações de comunicação para aprender coisas novas e se comunicar melhor. Aproveite também para explorar a Libras, uma língua rica e importante aqui do nosso país. Além de conhecer uma nova cultura, pessoas e muito mais. Obrigado por assistir! Siga o Itaú Cultural para mais conteúdos incríveis sobre inclusão, o universo surdo e muito mais. Beijos e até a próxima!